Olá pessoal de Piracicaba e região, nós somos a Banda Chapadão. Temos um convite muito especial pra você de Piracicaba, pra você de toda a região. Neste sábado, dia 29, tem Banda Chapadão, sabe onde? Sindicato dos Metalúrgicos, isso mesmo. Banda Chapadão, neste sábado, dia 29, no Sindicato dos Metalúrgicos. E você, de Piracicaba e região, não pode ficar de fora desse bailão. Feito o convite, vai Chapadão!